O país vive expectativa para o fim da medida Título 42 nesta semana e o governo planeja fechar o cerco aos imigrantes. Na Câmara, a Partido Republicano quer aprovar leis restritivas para aumentar a segurança na fronteira sul e seguir construção de muro. Tragédias no Texas, pelo menos 15 pessoas morrem em ataque duplo. Estado teve massacre em shopping e atropelamento em frente a um centro de imigrantes. Na Flórida, legisladores querem mudar o horário das aulas em escolas e exigir mochilas transparentes para alunos. E em Massachusetts, final de semana foi marcado pela Expo Lib, uma feira de literatura brasileira que reuniu mais de 30 escritores, incluindo crianças. Eu comprei esse livro para poder aprender em português. Olá, boa noite. Muito boa noite. A segurança da fronteira continua sendo um assunto espinhoso aqui no país, sobretudo nesta semana quando a Casa Branca vai encerrar, no dia 11 de maio, a medida da era Trump, Título 42, que permitia o uso da lei para justificar um número maior de deportações. Com isso, congressistas republicanos na Câmara estão se movimentando para aprovar um pacote de políticas anti-imigração na intenção de neutralizar a chegada de imigrantes indocumentados na fronteira, já que nas últimas semanas esse fluxo tem aumentado muito. A expectativa é de que a partir desta semana a crise se agrave e as condições fiquem piores na fronteira sul do país. Segundo analistas, com o fim do Título 42, se espalha a falsa informação de que a entrada ilegal no território norte-americano será facilitada. E isso tem aumentado o fluxo de imigrantes desesperados cruzando do México para os Estados Unidos. Na fronteira com a Califórnia, esse grupo já aguarda dois dias para conseguir cruzar o muro e pedir asilo. Este homem denuncia que está pagando caro ao cartel mexicano para ter o direito de aguardar ali enquanto as autoridades não aparecem. Os imigrantes dizem que deixaram seus países fugindo da violência e que estão passando fome. De olho na grande possibilidade de um caos se instalar na fronteira a partir do dia 11 de maio, os republicanos da Câmara apresentaram um pacote de segurança de fronteira. Eles esperam votar a legislação antes de quinta-feira. O projeto tornaria permanentes alguns dos programas criados durante a administração Trump. Isso inclui uma política que força os imigrantes a permanecerem no México enquanto aguardam o processo de asilo e a retomada da construção do muro. O plano também prevê uma atualização das tecnologias utilizadas na proteção da fronteira sul. Com a maioria republicana na Câmara, a expectativa é de aprovação da legislação. Mas ela pode empacar no Senado, controlado pelos democratas. E na contagem regressiva para o fim dessa política anti-imigração, a cada dia chega mais e mais indocumentados. Um grupo de 250 pessoas se entregou às autoridades em El Paso. O Texas aumentou até o número de ônibus com imigrantes sendo enviados para outros estados para tentar aliviar a fronteira. Em Chicago, os indocumentados estão dormindo em delegacias e centros públicos. Amontoados e exprimidos no chão de uma delegacia. É assim que esses imigrantes estão dormindo em Chicago, Illinois. A cidade não comporta mais tantos imigrantes enviados do Texas e está pedindo socorro ao governo federal. Outros indocumentados estão sendo levados para centros em parques. Este local era usado como creche e para programas de férias de verão para os moradores da cidade. Este homem disse que o aviso prévio emitido pela prefeitura sobre a chegada dos imigrantes foi de apenas de uma hora de antecedência. Outros centros públicos também estão sendo reutilizados para abrigar um alto número de imigrantes que não para de chegar toda semana. Chicago chamou a situação de crise humanitária sem precedentes. Desde agosto do ano passado até agora, a região já recebeu mais de 8 mil imigrantes. O governo está gastando cerca de 20 milhões de dólares com moradia e alimentação por mês. No Texas, a situação também é crítica. O número de imigrantes chegando à fronteira passou de mil para 15 mil. Muitos estão cruzando ilegalmente e se entregando às autoridades americanas. Foi o caso deste grupo de 250 pessoas. Eles foram detidos e levados para um centro imigratório em El Paso. O estado do Texas acordou de luto nesta segunda-feira depois de um duplo ataque no final de semana que matou pelo menos 15 pessoas. No sábado, um atirador invadiu um shopping e disparou contra os visitantes em Allen. No domingo, um motorista atropelou um grupo de pessoas no ponto de ônibus em frente a um centro de imigrantes em Brownsville. A Casa Branca decretou luto de três dias, como nos mostra a Ilô Aura Zem. As bandeiras foram colocadas a meio mastro na Casa Branca. O presidente Biden decretou luto de três dias em respostas às tragédias registradas no Texas no final de semana. Na frente do shopping de Allen, um memorial foi montado com flores e homenagens aos mortos. O ataque foi no sábado, por volta das 3h30 da tarde. Essas imagens mostram o momento em que o atirador sai do carro e começa a disparar no shopping. Oito pessoas morreram, sete ficaram feridas. As vítimas tinham entre 5 e 61 anos. Esta mulher conta que na hora do tiroteio, os disparos pareciam de uma zona de guerra. Este outro sobrevivente disse que foram os momentos mais aterrorizantes de sua vida. O ataque foi no sábado, por volta das 3h30 da tarde. As autoridades já sabem que o agressor Maurício Garcia, de 33 anos, tinha sido expulso do exército por problemas mentais. Mesmo assim, pouco tempo depois, teria sido aprovado para trabalhar como guarda de segurança e receber treinamento de tiros. Garcia invadiu o shopping com um rifle AR-15 e usava roupas com insígnias da Right Wing Death Squad, que significam Esquadrão da Morte da extrema-direita. Nas redes sociais do agressor, a polícia encontrou ideias e mensagens de extrema-direita e de supremacia branca. A casa do atirador, que foi morto pela polícia, também foi vasculhada pelos agentes do FBI e outras autoridades. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que as investigações estão sendo feitas e que em poucos dias tudo será revelado. Segundo o Gun Violence Archive, desde o início do ano até agora, já foram registrados 202 tiroteios no país, uma média de 1,6 ataques por dia. O Texas é um dos estados que afrouxou as restrições às armas de fogo nos últimos anos. Em 2021, aprovou uma medida autorizando o uso de revólveres e rifles em público, sem exigência de licença ou treinamento. O presidente Biden voltou a cobrar do Congresso medidas mais efetivas para o maior controle de armas no país. No domingo, outra tragédia. Um motorista jogou o carro contra um grupo de pessoas que estava num ponto de ônibus próximo a um centro de imigrantes em Bronzeville. Sete pessoas morreram, onze ficaram feridas. Essas imagens foram gravadas segundos antes do atropelamento acontecer. O agressor foi detido e identificado como Jorge Alvarez. Ele tem uma extensa ficha criminal e permanece preso. O caso segue sendo investigado. Depois do intervalo, tem os detalhes da prisão de um brasileiro em Massachusetts, condenado por tráfico de drogas. Tem o flagrante impressionante de um morador de Utah invadindo a casa do irmão armado e matando ele, antes de incendiar a casa e atirar contra a polícia. A agência de remoção da imigração chamada ERO anunciou a prisão de um brasileiro. O brasileiro for agido da justiça em Massachusetts. O homem é condenado por tráfico de drogas no Brasil, mas fugiu aqui para os Estados Unidos, tudo isso antes de cumprir a pena em Minas Gerais. O brasileiro, que não teve o nome divulgado, era considerado um homem perigoso pela polícia norte-americana. Ele entrou ilegalmente aqui no território norte-americano em outubro de 2021, no meio da pandemia, e desde então era procurado pelas autoridades. O ICE informou que segue comprometido em remover dos Estados Unidos não cidadãos condenados por crimes em seus países de origem. No ano fiscal passado, foram presos e deportados mais de 46 mil imigrantes com histórico criminal. Agora a gente traz o nosso giro de notícias com os últimos incríveis flagrantes registrados aqui no país. Um deles mostra uma execução que está sendo investigada pela polícia de Utah. Um homem invadiu a casa do irmão para matá-lo. Jeffrey Roberts dirigiu 730 milhas da Califórnia até a casa do seu irmão, em Utah. Na porta de entrada, os dois conversam. Jeffrey diz que foi até lá ver sua mãe, e Scott, que não aparece na gravação, responde que ela não está. De repente, Jeffrey puxa uma arma e dispara várias vezes. Em seguida, ele sai da casa e retorna carregando uma bolsa e uma espingarda. A cunhada dele também foi atacada, mas sobreviveu. A polícia foi chamada por um vizinho, e quando chegou ao local, a casa estava em chamas. E de dentro dela, Jeffrey saiu armado e atirando. Ele foi morto pelos agentes. Jeffrey carregava um revólver, a espingarda e mais de 150 cartuches de munição. Uma vizinha que conhecia a família definiu o homem como alguém arrogante e violento. No Novo México, autoridades divulgaram este vídeo da câmera corporal de um oficial, que mostra a cena caótica depois que a polícia invadiu uma casa errada e matou um inocente. Os agentes estavam respondendo a uma chamada de violência doméstica, mas por motivos ainda desconhecidos, foram parar no endereço errado. Segundo a polícia, o homem teria aberto a porta de casa com uma arma em mãos, e por isso os agentes atiraram. Desesperada, a mulher grita e avisa que seus filhos estão no segundo andar da casa. O caso está sendo investigado, mas os oficiais envolvidos foram colocados sob licença administrativa. Após o erro fatal, outra gravação mostra um dos agentes atravessando a rua e batendo na porta da casa correta, onde a moradora confirma ter ligado e pedido ajuda após uma briga com o marido. Em New York City, ativistas e manifestantes seguem pressionando as autoridades pela prisão do homem que matou por sufocamento o artista de rua Jordan Neely, de 30 anos, que vivia em situação de rua e pedia por água e comida antes de ser morto. Segundo sua família, ele sofria de desordem mental desde 2007, quando sua mãe foi assassinada. O homem flagrado em vídeo dando um mata-leão fatal em Jordan dentro do metrô foi identificado como Daniel Perry, de 24 anos, um ex-militar veterano da Marinha que até agora não sofreu qualquer consequência pela morte do homem que costumava se apresentar pela cidade como cover de Michael Jackson. Segundo a promotoria de New York que investiga o caso, Daniel chegou a ser ouvido pela polícia, mas liberado em seguida. O caso aconteceu há uma semana e chocou o país que espera respostas das autoridades. New York vai banir o uso de gás natural nas residências e apartamentos. O Estado aprovou uma lei que determina a mudança até 2029. A ideia é substituir o atual sistema por equipamentos ecologicamente corretos e assim ajudar a combater o aquecimento global. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. A velha e conhecida chama azul dos fogões está com os dias contados em New York. O Estado aprovou uma lei que proíbe o uso do gás natural em apartamentos e residências, tanto para eletrodomésticos como para aquecedores. A regra já entrou em vigor em novas construções, mas para prédios antigos foram emitidos prazos. Condomínios com até sete andares têm até 2026 para implantar a mudança. Prédios mais altos terão até 2029 para fazer a transição. A nova lei não vale para espaços comerciais e industriais, como restaurantes, hospitais e fábricas, por exemplo. A governadora Ket Roku afirmou que a medida é um esforço do Estado para ajudar no combate ao aquecimento global. Um relatório de 2022 apontou que os edifícios residenciais de New York são responsáveis por 32% dos gases poluentes emitidos no Estado. Nova York tomou uma medida muito consistente, alinhada com o que o mundo busca num processo de combate às mudanças climáticas e os efeitos dos gases de efeito estufa. O combate ao combustível fóssil é um caminho de se colocar em prática a transição energética. Então, como medida, ela se coloca positiva e o importante agora, num processo de regulamentação e o prazo que se tem para colocar essa lei em prática, será fundamental o diálogo para se avançar numa medida de se colocar à disposição, sobretudo da população, energias limpas e renováveis em favor do meio ambiente. No próximo bloco, escolas da Flórida poderão ter novo horário de entrada de alunos e obrigação de uso de mochilas transparentes. E atenção, porque a administração Biden acaba de perdoar a dívida estudantil de mais de 600 mil pessoas. As escolas públicas do sul da Flórida anunciaram mudanças que vão impactar diretamente a vida dos alunos. Os centros estudantis vão iniciar as aulas mais tarde e vão também proibir mochilas convencionais. A Cone Rocha mostra para a gente qual o objetivo dessas mudanças. Os alunos só vão poder entrar nas salas de aula com mochilas transparentes. A partir do segundo semestre, serão autorizadas bolsas pequenas apenas para itens como higiene e comida, por exemplo. A ideia é consequência do número crescente de tiroteios em massa nas escolas, mais de um por semana, de acordo com estudos. Uma outra medida aprovada pela Assembleia da Flórida será a mudança de horário do ensino fundamental e médio. fica proibido iniciar as aulas antes das oito da manhã. O objetivo é que os estudantes possam ter algumas horas extras de sono e, com isso, melhorar o aprendizado. Cerca de 48% das escolas públicas de ensino médio da Flórida começam as aulas antes das sete e meia da manhã. Outros 19% começam às sete e cinquenta e nove. A medida dividiu opiniões entre pais, professores e políticos. Alguns alegam que entrar na escola mais tarde será bom para o aprendizado e a saúde mental dos alunos. Mas outros argumentam que mudar os horários pode custar caro para os distritos escolares, como despesas extras. A medida seguiu para a aprovação do governador Ron DeSantis. As mudanças devem entrar em vigor até julho de 2026. Eu sou mãe de dois meninos do Middle School e achei super válida a proposta onde as crianças, a partir do próximo ano letivo, vão carregar seu material em mochilas transparentes. Assim, a escola, os funcionários e todos os professores podem ter maior controle do que as crianças carregam e evitar uma série de problemas que a gente vem enfrentando nas escolas dos Estados Unidos. Também achei super importante a nova proposta da Câmara em colocar as crianças para entrarem na escola depois das oito, visando a maior qualidade de sono das crianças. E atenção! A administração Biden anunciou o perdão das dívidas estudantis de mais de 600 mil pessoas. A novidade acontece depois que a Casa Branca ampliou a elegibilidade do Programa de Perdão de Empréstimos para Servidores Públicos. O programa promete eliminar a dívida de empréstimo estudantil federal para trabalhadores como professores ou policiais. Com essa nova leva de perdões de mais de 600 mil pessoas, o Departamento de Educação estima que o grupo deve economizar 42 bilhões de dólares em dívidas. Enquanto isso, separadamente, o Programa Único de Perdão de Empréstimos a Estudantes, que abrange todo tipo de trabalhador, não somente os servidores públicos, segue retido nos tribunais, após vários estados republicanos processarem a Casa Branca. Eles argumentam que o Executivo não tem poder para implementar a proposta de alívio das dívidas individuais. Depois do intervalo, tem os detalhes sobre os tornados que atingiram muitos estados neste final de semana e as ameaças de inundações para os próximos dias. E a gente mostra com exclusividade como foi a ExpoLib 2023 em Massachusetts, uma feira do livro em português para a comunidade brasileira da região. O final de semana foi marcado por tempestades e tornados, principalmente no Kentucky, em Indiana e no Missouri. Segundo as autoridades, por sorte, não há mortes relatadas e apenas poucos feridos. No Missouri, a tempestade registrada de sábado para domingo destruiu casas na região de Trenton. Na região de Kansas City, caiu granizo do tamanho de uma toranja e no condado de Groundy recebeu aí ventos de força de furacão. Em Louisville, no Kentucky, milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica por causa dos tornados. As tempestades chegaram de repente e com ventos de até 100 milhas por hora. Segundo as autoridades dos centros meteorológicos daqui do país, é preciso ainda atenção para esta semana para muitas regiões daqui do país. Do sul até o Vale de Ohio e partes do meio oeste estão sob alerta de tempestades. São esperadas fortes chuvas e inundações também. Cuidado, hein? Muito cuidado, todo mundo atento. Vamos aproveitar então que a gente está falando dessas previsões. Vamos dar um pulo aqui no nosso mapa, gente, no telão? Olha só, para amanhã a previsão é de que em Boston o tempo vai estar encoberto, mas vai ter chuva em New York e tempestade prevista em Washington com mínima de 45. Essa chuva vai se arrastando até a região de Atlanta. Também continua na Flórida, em Jacksonville, mas no restante do estado o sol aparece entre nuvens e vai fazer até calor, máxima de 90 graus em Tampa. Em Houston, no Texas, bastante trovoada, né, Ruth? Bastante, olha, essa trovoada se expande aí, ela atinge Brownsville, San Antonio, máxima de 81 graus, apesar disso vai estar calor, mas bastante tempestade, gente. Em Alpasso, sol brilha, máxima de 93, muito sol. Albuquerque também calor aí, máxima de 85. Fênix, máxima de 91. Pela segunda semana seguida a gente mantém essa temperatura alta. Las Vegas, sol entre nuvens, aí, máxima de 86. E na costa aí da Califórnia, São Francisco e Los Angeles, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 51, máxima de 62 em São Francisco. E olha, o final de semana foi de muita leitura e brincadeira para a nossa comunidade. Aconteceu em Massachusetts a Expo Lib 2023, uma feira de literatura. Só que este ano teve uma novidade. O alto número de escritores mirins. A exposição recebeu diversos autores com menos de 15 anos. Todos eles incentivando a língua portuguesa. A Giovanna Locatelli foi até lá para conferir essa feira com exclusividade. Que delícia! Um sábado para a família. Muita brincadeira, leitura, diversão e até uma fazendinha com bichos de verdade. Assim foi a quarta edição da Expo Lib 2023. O evento reuniu em torno de 30 escritores que vieram de todo o país e até do Brasil para apresentar suas obras. O que chamou a atenção nesta edição da Expo Lib 2023 foi o número de crianças escritoras. É o talento e o interesse no idioma português se manifestando desde cedo. É o caso de Sofia, de 10 anos, que escreveu A Menina que Só Gostava de Rosa. Então, era na pandemia e eu estava esquecendo muito do português. Aí a mãe deu a ideia de a gente escrever histórias em português. O importante é que a incentiva ela também, porque a gente fica muito envolvido com o inglês aqui e o português acaba ficando de lado. E ela precisa, né, para falar com a família, com o avô, com os tios, as pessoas que moram no Brasil, né? Muito desses escritores mirins seguem o exemplo dos pais. Cláudia é escritora e incentivou o filho Noah a escrever. Aqui ele está lançando sua primeira publicação. Eu amo a literatura brasileira. Eu estou radiante, eu estou feliz demais. Saber que ele está seguindo os passos da mamãe escritora, né? É gratificante. Tiago trouxe a filha Vitória, de 6 anos, para passear na Expo Lib. Como nasceu aqui, ela ainda não sabe ler nem escrever em português. Na feira, ela já comprou o livro e começa uma nova jornada. É, eu tenho um milhão de livros, mas não é nenhum. Eu comprei esse livro para poder aprender em português. A escritora Elisabeth veio especialmente do Brasil para participar da feira. Trabalhar a língua materna é essencial para que a gente não perca as nossas raízes. E eu acho que uma das ideias de vir para cá é poder trazer por meio das minhas obras a importância de que isso significa na vida das pessoas. Oh, eu estou me olhando na televisão! Ainda na programação, contação de histórias e muita brincadeira. Eu tenho uma empresa que a gente trabalha com festas, nossas festas do pijama. E dentro da festa a gente também incentiva a leitura. As artes também estiveram presentes. As pinturas me inspiram para que eu possa escrever. E é muito importante estar mostrando o meu trabalho em uma exposição como a ExpoLib 2023. O consulado-geral do Brasil em Boston apoiou a ExpoLib 2023. É o português, que é a grande língua. A língua que é falada hoje por 260 milhões de habitantes no mundo. E oito países da CPLP, quatro continentes. Uma língua que junta as pessoas, que atrai as pessoas. E que nós precisamos valorizar aqui com esta comunidade trabalhadora, ordeira, de brasileiros que estão na Nova Inglaterra. Várias crianças escrevendo, lançando seus livros aqui na ExpoLib. Ter a comunidade aqui toda reunida, apoiando, vendo a alegria das famílias aqui. Então, assim, eu só tenho gratidão no coração. É isso aí, lindíssimo trabalho que a Michelle realiza com a ExpoLib. Muito importante para a nossa comunidade, tem mesmo que valorizar o português, né? Com toda certeza, esses escritores mirins falam sério, que coisa mais linda. Escrevendo, divulgando a língua portuguesa, aprendendo e divulgando ao mesmo tempo. Sensacional, incentivando outros, né? Histórias maravilhosas que venham mais, sempre. Sempre. E é com essa reportagem, então, que a gente se despede de vocês. O Jornal Américas no Ar termina por aqui e a gente volta a se encontrar de novo amanhã, às sete e meia da noite. Você fica agora com mais um episódio aí da sexta temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.